A EMATER Gaúcha, como entidade integrante da Comissão Estadual do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, promoveu no auditório do Escritório Central em Porto Alegre, uma roda de conversa para debater a questão do trabalho envolvendo crianças. Este assunto é muito importante porque é uma coisa que a assistência social, a saúde, a educação, enfim, eles não conseguem entrar na casa das famílias e a EMATER consegue estar junto lá no dia a dia. Então ela consegue enxergar coisas que nós não temos acesso. E quando vocês têm um entendimento do que é realmente trabalho infantil, acho que a gente tem que quebrar esses tabus, porque às vezes a criança estar acompanhando o pai ou a mãe, dependendo da situação, não pode ser considerado trabalho infantil. Quando não está envolvido o agrotóxico, enfim, que faz mal para a saúde da criança, não podemos estar considerando esse trabalho infantil. Mas também tem casos que o trabalho infantil existe e vocês que estão lá conseguem verificar. E tendo entendimento que como foi feito aqui hoje nessa apresentação, o que é considerado trabalho infantil, o que não é. Vocês têm uma abertura, vocês podem estar fazendo encaminhamentos para a saúde, para a educação, olha a criança não está indo na escola, enfim. Vocês sabem a quem se dirigir, eu acho que é conhecimento que está sendo adquirido. Um dos nossos agravos de maior importância, ou de total importância, é unir esforços para trabalhar pela erradicação do trabalho infantil. Então a gente sempre sugere que para as famílias que vocês acessam no meio rural, que eles façam uma leitura da realidade. Que observem o que é da convivência familiar e o que acaba muitas vezes se caracterizando como trabalho infantil. Então se aquele jovem acompanha a sua família, ele pode acompanhar. Agora ele não pode substituir o trabalho de um adulto, porque ele ainda não é um adulto, ele está em formação cognitiva, ele está em formação física, ele está em formação biológica. Ele tem um raciocínio ainda diferenciado, mais lento. Então a aprendizagem no meio rural é super importante, mas esse jovem precisa ter respeitado as suas horas de sono, a sua hora de lazer, a sua hora de estudo, a sua hora de alimentação. Fora isso, a gente entende que sim, que ele pode aprender com o pai, ele pode aprender com a mãe, ele tem que enxergar o sentido do trabalho na vida das pessoas, porque o trabalho é a nossa inclusão social. Nós temos um trabalho que é feito no DECA de erradicação da parte de exploração de crianças e adolescentes. Tanto na área do abuso sexual e da exploração sexual, como nos meninos e meninas utilizados no tráfico de drogas. Então nesta área nós já estamos vendo que além de estar no interior já acontecendo com bastante importância a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes, também no meio rural. O que nós estamos fazendo? Estamos levantando agora esses índices de uma forma que possa definir os números de uma maneira mais clara, porém o que a gente percebe é que as cidades do interior possuem esses índices ainda na área urbana maior que na zona rural.